Eleições 2018 já está próxima aí para que cada um exerça a sua função de cidadão, mas o que a gente quer saber é se esse ano, nessas eleições de 2018, haverá transporte para aqueles que moram, residem na zona rural. A gente vai conversar agora com o Ivair, que é chefe de cartório aqui no município de Rolim de Moura. Ivair, a gente sabe que não é todo ano, mas esse ano 2018 haverá transporte para quem reside e mora na zona rural? Bom dia. Esse ano não haverá transporte por falta de recursos financeiros. Então, as pessoas, os eleitores que moram na zona rural, terá que vir a Rolim de Moura no seu local de votação mais próximo por condução própria. Quando não se tem carros credenciados para que possa transportar a população, não é permitido que os candidatos, enfim, façam esse transporte. Então, com isso também aumenta-se o trabalho de você de fiscalizar, estar atento a isso. Justamente. Continuaremos com o nosso trabalho de fiscalização. Lembrando que não há permissão para os partidos políticos, nem os candidatos, fazerem esse transporte de eleitores. E pedimos à população que venha ao município por condução própria mesmo. Porventura, Ivair, se for pego, no caso, um carro transportando eleitores, cabe, no caso, essa repreensão a isso? Justo. Depende da situação, no caso concreto, que aí será passado para o juiz eleitoral verificar. A questão que não pode transporte eleitores é com a finalidade eleitoreira. Essa finalidade realmente não pode. Então, partidos políticos, candidatos, eles têm que se abster de transportar eleitores. Agora, outra pergunta. Para que eles, porventuras, um próprio eleitor, se ele desconfiar que está havendo transporte, para questão de voto e tal, como é que ele faz para que ele possa denunciar e possa comunicar a vocês? Nós temos um canal direto com o Tribunal Regional Eleitoral, que é o 0148 0800 148 0148. Ou também pode baixar o aplicativo nas lojas virtual, chamado Pardal, que a pessoa consegue fazer ali online a sua denúncia e virar direto aqui para a zona eleitoral.